Bom dia, bom dia, galerinha Bora começar mais um dia abençoado aí, né? Saindo aqui do posto reforço Poções Bahia Bora que bora, né? Fui ali acordar meu amigo Júnior Gross Não tem preguiça? Ai, ai, ai Danada Bora trabalhar Bora que bora Começar mais um dia na graça divina Bora deixar seu like aí, hein, galerinha É, ué Fortalecer o canal aí, ó Se inscreva aí E ativa o sininho e notificações aí, ó O bom de você atravessar o trecho aqui de Conquista Até no Feira de Santana à noite Os 400km aí Só que... Ele tava cansado ontem era nóis, tá? Você tá doido Aí deu bom Eu vou descansar Bora trabalhar, né? Como se diz Caminhão parado Não ganha frete Como diz é neto Cristiano Chama Minha esposa mandou pra mim um vídeo ali Eu tava vendo agora ali do Zé Neto Da do Zé Neto Cristiano Ô O cara tem nosso respeito, viu O cara é cantor Comprou o caminhão Por paixão, hein Aquele ali igual de caminhão Você tá doido, hein Chama E vai ter novidade, hein Ele já é mesmo disso, hein Já já tá lançando uma música aí pros caminhoneiros, aí Respeita a graça dos caminhoneiros, hein Ele pode ter certeza, minha joia Tudo que chega tem o conforto celular aí Passa em cima de um caminhão, hein É um caminhão que leva, um caminhoneiro Do papel até o alimento Até a cama pra dormir Até a mesa pra sentar Pra poder almoçar Quem leva é eu, hein É, ué Quem leva mais de melos aí pro seu conforto É a gente, hein Bora que bora E aí E o homem pra fazer também só pra assumir Sexo, gosto, gosto de pôr Mas tudo isso é o meu amor de uma compilha Se não ver melhor do meu paredão da pipa Faz um teste de balanço e aí Se não é positivo, caso eu morro por você Nem precisa de energia Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de balanço e aí É caso por você Nem precisa de energia O maldito seria se eu andasse você não andar Rapaz, eu vejo o caminhão do boi ali Eu lembro do ocidente, eu vim de domingo à noite, cara Nossa, eu conheci um negócio desse, na verdade Tá, eu vejo o caminhão do boi ali Ai, ai Ai, ai Ai, ai Não precisa de DNA Cara, tu que amor não vai faltar Faz um teste de balanço e aí Bem, vem Eu peço com você Aparecer e se eu voltar, se você não voltar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí a boca fica escura, amigão. Tchau, tchau. Caminhão é Volvo, pneu é Michelin, rodovia é Rio Bahia, como diz meu amigo Tatuzão, hein? E tá doido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele só tem que virar pra mulher Sabe como é, mas feliz Você tá aí, eu não tô aqui Você vai ter, ela é a dor Você tá aí, eu não tô aqui Enquanto você me oferece a vida de pra cima de amor Você tá aí, eu não tô aqui Você vai ter, ela é a dor Você tá aí, eu não tô aqui Enquanto você me oferece a vida de pra cima de amor A vida é interessante, menina pra mulher Sabe como é, mas feliz Só que eu te queria A vida é interessante, menina pra mulher Sabe como é, mas feliz Você tá aí, eu não tô aqui 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 Se inscreva no canal.